Alô, Gasson, traz o uísque aí Americana quer beber? Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Quer beber? Quer beber? Quer viver? Vem! Vem! Eu conheci uma americana que queria só beber Só beber Tomava a dor Mas não queria nem saber Nem saber Ela era demais Era muito boa Boa! Me disse, é nóvio Pessoa gringa louca Louca! Viajei com a americana pra Nova York Conhecer Conhecer Tirei onda de carrão Eu era o cara da TV Da TV Ela curtia rock, funk, bichinha pra valer Pra valer Uh! Cantei o risco, a faca Fiz os gringos enlouquecer Enlouquecer Tu quer beber? Tu quer beber? Tu quer beber? Quer beber? Quer beber? Quer beber meu irmão? Tá legal, tá legal Tu quer beber, 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 beber Quer vir, vem, vem do nada Tu quer beber, tu quer beber Quer viver, quer viver Isso é pra cá Alô garçom, traz um uísque aí Americana quer beber Quer beber, quer beber, quer viver, vem Quer beber, quer beber, quer beber, vem, vem Yeah!